Nesse exato momento a PRF atende um acidente junto com a equipe da Eco Cataratas no trevo secundário aqui de Laranjeiras do Sul para ser mais preciso no trevo da Erva Mate Laranjeiras que dá acesso a BR-158 do acidente apenas dando os materiais onde uma caminhonete Toyota bateu na traseira de um bitrem mais informações você confere no site www.e103.fm falando para a Rádio Educadora, a repórter Adam Guerra